Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade e esse aqui é o Mateado Podcast e hoje estou com um convidado muito especial aqui, ele estava no topo da minha lista quando eu pensei em gravar esses formatos online porque ele, embora esteja aqui no sul, pertinho de mim, não está aqui em Porto Alegre do meu lado para poder gravar presencialmente, então é um prazer muito grande te receber aqui, Rodrigo, e seja bem-vindo ao Mateado Podcast. Cara, pensa na minha alegria, minha felicidade aí quando tu fez o convite e apesar de ser aí de Porto, já estou aqui em Floripa já há um bom tempo, desde 90 e alguma coisa, então cara, fiquei muito feliz com essa oportunidade, obrigado pelo convite. Sabe que eu te acompanho já há algum tempo, principalmente no Instagram, acho que dá para dizer que quase todo o conteúdo que eu consumi teu é lá do Instagram. E a gente acabou tendo o contato de verdade a primeira vez, uma coisa meio que por acaso, eu não sei se tão por acaso assim, tu fez uma enquete no teu Instagram perguntando se você toparia participar de um bate-papo comigo aqui, de fazer uma live, e eu não sou muito de responder, mas nesse, sei lá, me deu um estalo na hora e eu respondi sim, respondi que sim, e aí tu me mandou uma mensagem, sério mesmo, bora lá, e aí a gente acabou fazendo contato e fizemos aí uma live lá no teu canal, e aí o que culminou em eu te convidar também para esse podcast aqui, porque eu já tinha uma admiração grande de consumir, de consumir teu conteúdo e te acompanhar por lá, e depois de tu ter feito um approach tão gente fina comigo assim, cara, tu foi um cara muito aberto assim, eu me surpreendo muito quando algumas pessoas que eu sigo e que eu admiro assim, são tão porta aberta assim, porque eu não sei se eu sou um cara azarado, mas eu tropeço muito em gente babaca por aí, cara. É que ele tem mais, eu acho que tem mais volume, né, parece que eles estão se alastrando, sabe? É verdade. Antes de a gente conversar, deixa eu só dar um recadinho rápido aqui, para quem está nos ouvindo no YouTube, se inscreve no canal aqui, toda semana, toda quinta-feira eu publico um novo conteúdo aqui com alguém muito legal, alguém que vai me ensinar alguma coisa e alguém que vai te ensinar também, então para tu não perder esse conteúdo e os outros conteúdos, se inscreve, ativa o sininho aqui embaixo deixa o teu like, teu comentário também, se tu tiver alguma sugestão de participante que tu gostaria de ver batendo um papo comigo aqui também, deixa nos comentários aí embaixo. E se tu ainda não te escreveu, nós estamos disponíveis no Spotify e todas as outras plataformas de streaming, também todas as quintas-feiras os podcasts são publicados por lá. Além do podcast, aqui no YouTube a gente também compartilha todos os dias os cortes e os shorts, que são os melhores momentos do Matiata Podcast. É um bom vídeo para tu indicar para alguém, se quiser que alguém conheça o Matiata Podcast pega um corte desse e manda para a pessoa, para um assunto específico, para ela sentir o gostinho, é um drop para ela sentir o gostinho do Matiata Podcast aqui. E vamos aproveitar e vamos falar das tuas redes aí, do teu site também, como é que as pessoas fazem para te seguir, para te acompanhar, Rodrigo. Certo. Cara, eu tô intensamente no Instagram, que é a minha, cara, meu grande berço aí ali, que eu acabo compartilhando não só aquilo que a minha jornada me ensinou e eu compartilho com a audiência, mas como pitadas, pequenos recortes aí da minha vida, né? Então é no arroba Rodrigo Maciel WB. É isso, cara, eu não sei, eu até sei porque eu botei esse WB, mas hoje me arrependo profundamente, mas é isso, arroba Rodrigo Maciel WB. Então, para facilitar, eu vou colocar esse link e os outros também na descrição aqui. Agradeço. E bom, e hoje, depois da minha, enfim, não sei se a gente vai chegar aí, se tu vai perguntar alguma coisa da minha jornada, mas eu já vou resumir. Aí vai falando, é isso aí, te apresento. Então, é, então, bom, resumidamente, eu vou chegar onde eu quero chegar, mas vou voltar aqui um pouquinho, então, dar uns passos atrás. Eu comecei em 98, né, cara, comecei, ah, cara, como a grande maioria dos donos de agência, hoje, em 2021, a gente ainda tem dono de agência, assim, que começa desbravando, né, mano? Ah, eu sei, eu sei fazer um site WordPress, então vou montar minha urgência aqui. E aí, eu fiz isso lá atrás, saco, sem WordPress, né? E... 98 é o que a gente diz aí que era tudo mato, né? Era tudo mato, mano. Os sites eram por GIF, né? Quanto mais GIF o site tivesse, melhor era. Tu quer ver, o fetiche que a gente tinha era botar contador de visita e ficar dando F5 para mudar. Rapaz, isso era o ápice da tecnologia, né, cara? Meu Deus do céu, esse negócio tá mudando, mano. Enfim, era, cara, era obscuro, assim, sabe? E aí, eu brinco que não tinha nem Google. E quando tinha Google, não tinha conteúdo, né? Então, tinha muito conteúdo em inglês, era muito mais forte lá fora, e só um pouco depois que chegou aqui no Brasil, né? A gente usava o KD naquela época, né? O KD, o Yahoo, né? Então, ah, era a tristeza da vida. E aí... Bom, aí abri em 98, comecei com meus irmãos. Em 2002, eu comprei a parte deles. Éramos em 13, eu comprei e fiquei sozinho. Em 2002. Em 2002, em diante, toquei a vida. E, bom, pra não ser chato pra quem tá nos acompanhando, eu vou resumir bem aí. Em 2014, eu tomei a decisão, eu comecei a experimentar, conhecer... Enfim, deixa eu voltar um pouquinho aqui pra explicar o que eu fazia. Eu era uma produtora de sites, né? Então, eu só produzia sites. E aí, em 2012, 2014, por ali, em 2012 em diante, eu comecei a me entediar com essa relação de contratação e entrega. Contrata, entrega. Que a produção de site e desenvolvimento de aplicativo, quem desenvolve e-commerce, todo o desenvolvedor de um projeto que tem início, meio e fim definido, ela é... Cara, chega uma hora que se tu não tiver uma retroalimentação de felicidade, aquilo fica totalmente chato. Maçante repetitivo, né? Maçante repetitivo. E o mais legal dessa história toda é que tu não acompanha o cara, né? Quer dizer, no momento ápice em que ele vai começar a ganhar dinheiro, em que ele vai botar o carro na rua, é o outro que vai participar dessa festa. E tu vira aquele cara que fez a parte e entregou, né? E aí, eu comecei a me incomodar muito com isso, sabe, Denis? Porque eu... Ah, mano, eu quero participar dessa festa, eu quero caminhar com esse cara. O máximo que a gente tinha na época eram contratos de manutenção de site, né? Então, tu ficava refém do quê? De problema, né? Porque não era tudo o cliente também que fazia SEO, não era tudo... Enfim, tinha uma série de tipos de coisas aí que a gente ainda não explorava tanto quanto a clareza que a gente tem hoje. E as ferramentas que a gente tem hoje também. E aí, aquilo mexendo o saco, mexendo o saco, aí eu conheci, fui nos primeiros eventos da Resultados Digitais, a RD Station, né? O RD Summit. E aí, cara, me apaixonei, né? Eu disse, puta, mano, é isso. É esse negócio. Caminhar com o cara, dia a dia com ele. E aí, sabe criança, quando tu dá um brinquedo novo e ele joga fora o brinquedo velho, ele nem dá bola mais, fica jogado num canto? Eu passei por isso na minha agência. Então, eu comecei a ficar apaixonado pelo inbound e deixei de lado a produção. Até que, como um cara... Mas como é que foi essa transição? Porque tu foi lá, se encantou, e aí tu já tinha cliente suficiente logo pra conseguir abandonar o modelo antigo? Denis, pensa... Pode falar palavrão? Pode, tá livre. Mano, pensa numa cagada. Pensa numa merda. O que foi que eu fiz, né, cara? Como eu fiquei muito apaixonado, como eu disse, mano, é isso, o futuro é isso, é isso aqui que eu quero fazer. Eu simplesmente, do dia pra noite, como uma criança mimada que descobre que ganha um brinquedo novo, joga fora o velho, eu parei em 2014 ou 2015. Eu não tenho essa data muito certa na minha cabeça. Eu sei dizer que no final de 2014 ou no final de 2015, eu simplesmente acordei quebrado. Por quê? Porque no início do mesmo ano, eu decidi que eu não ia mais fazer sites. Eu só ia vender em bald marketing. Então, vamos lá. Raciocina comigo. Tu tem uma empresa de 14, 15 anos, e essa empresa, do dia pra noite, diz assim, bom, eu não vou mais vender o que eu vendi a vida inteira. Eu não fiz uma transição. Isso que tu perguntou, como foi esse processo de transição, não houve. Não foi. O imbecil simplesmente disse, cara, quer saber de uma coisa? ou it's now or never, como diz, é agora ou nunca. E aí, óbvio, não deu certo. A equação não fechou. Eu não me preparei o suficiente. Eu não tinha... Eu tinha até uma gordura aí pra três, quatro meses, mas, cara, não aguentou. Eu era uma empresa super reconhecida como produtora de sites, mas era um zero em gain como o inbound marketing. Então, a conta não fechou e eu terminei o ano quebrado. Eu cheguei pros meus colaboradores e disse, cara, é o seguinte, agora, é salário ou décimo terceiro. Então, vocês vão escolher. Vocês vão me ajudar a escolher o que vocês querem. E aí, naquele dia lá, eu fui pra casa, nunca me esqueço. E aí, eu falei pra minha esposa, eu disse, cara, quer saber, essa é a última vez que a gente vai passar por isso. Porque eu fui pra casa, paguei todo mundo, né, o salário ou décimo terceiro, não lembro que foi escolhido. E eu disse, cara, nunca mais eu vou passar por isso. Nunca mais. E aí, eu decidi, naquele dia, que eu ia começar um processo de me reerguer e ia começar um processo de preparar a minha agência pra ser vendida. Então, foi isso, cara. Bom, aí, é... Mas hoje, olhando pra trás, tu sabe onde é que foi o erro e o que tu deveria ter feito diferente? Mano, porra, me preparar, né, fazer um processo de transição, fazer um... Eu não estava preparado como CEO, o meu time não estava preparado como time, quer dizer, o meu time estava preparado pra ser produtora de sites, e não uma agência de inbound marketing. Estava tudo errado, Denis, estava tudo errado. Esse processo que eu fiz de 2014 pra 2015, foi... Enfim, não vou dizer o ano porque eu não sei preciso, mas esse processo de produtora pra inbound foi uma das coisas mais catastróficas. Mas, cara, tá, beleza, eu quebrei e tudo mais, mas eu vou te dizer que se hoje eu olhasse pra trás, talvez eu não quis, eu não... Talvez, cara, eu fosse rever a intensidade das coisas que eu fiz, mas talvez eu repetisse algumas delas. eu resolvi isso num ano. Entende? Talvez se eu fizesse esse trâmite eu ia levar mais tempo, ia ser melhor, ia ser menos traumático, mas hoje, olhando pra trás, chegando onde eu tô, estando na empresa que eu tô hoje, construí o legado que de alguma maneira tô construindo no meu mercado. Então, eu vou te dizer que talvez tenha valido a pena, porque eu não sei se esse processo que foi tão traumático que me causou tantas sequelas na alma, vamos dizer assim, na pele, na alma, na família, talvez isso foi o que me impulsionou pra eu estar aqui hoje falando contigo. Talvez se eu tivesse feito tudo a coisa do jeito certo... Então, claro, aqui a gente tá... A gente tá eventualizando aqui, né, cara? A gente tá eventualizando, a gente tá no mundo do si aqui, né? Então, eu fico pensando muito nisso, se isso, se aquilo, se... A pessoa a pessoa que tu é hoje é construído no passado, né? Agora, eu deixo de fazer uma pergunta de essa sensação de quebrar, e tu falou da dor aí, né? E tu citou várias dores, né? Na alma, mas tu não falou do bolso, porque por mais que a dor do empreendedor de quebrar, ela seja diretamente no bolso, mas não é o bolso que dói, né? Acho que o espírito empreendedor é muito mais, assim, uma decepção de não ter conseguido uma preocupação com as outras pessoas que estão em volta também, porque a gente faz parte do ecossistema, né? Tu sentiu isso também, assim, essa... O financeiro, no final das contas, é quase a última coisa, né? Que tu acaba sentindo. É, cara, nesse processo todo aí, eu já tava eu já tava entendendo que ou eu dava... Sabe aquela coisa que fica te incomodando durante algum tempo e tu não consegue entender saber o que que é? É alguma coisa que já te incomoda na segunda, que na sexta tu fica muito mais feliz do que na segunda, é aquela coisa de que pequenas coisas que nunca te incomodavam passam a incomodar. Então, eu já vinha de um processo onde eu já fazia algo que eu já não tava tão feliz. E essa é uma consequência, né? Tirando que tu tenhas um negócio extremamente bem estruturado, em geral, pequenos negócios dependem do entusiasmo, do tesão, do amor do empreendedor. Então, quando essa velhinha começa a acabar, esse reflexo vai pra tudo, né? O cliente, quando tu tá atendendo ele, ele sente que... Ele não sabe, na real. Ele não sabe. Mas tem um negócio que diz assim, cara, não fecha. Talvez esse cara não seja o especial pra ti. Então, eu já vinha de um tempo aí, de uns dois, três anos, em que a conta fechava, né? Mas eu... Eu sempre... Como é que eu vou te dizer? Sempre levei a parte financeira com uma parte totalmente desregrada. Então, pra mim, o quebrar, nos últimos... Vamos lá, vamos pensar de 2012 pra 2015, de 2011 pra 2015... 2012 pra 2015, eu já tava, né, no empatado ali. Então, cara, pra mim, o financeiro realmente, de boa, te digo, que foi, bem como tu falou, foi muito mais pelas outras pessoas. Foi muito mais por chegar em casa e dizer, cara, isso aqui tudo aconteceu, olha só. e foi... São marcas que são muito mais profundas nesse sentimento de derrota, né? Nesse sentimento de que, puta, eu fiz isso errado, né? E é muito... E foi muito claro, e foi muito rápido que eu descobri isso. Ali no meio do ano, porque foi um processo de janeiro a dezembro, né? Que eu... É muito claro isso pra mim porque eu me lembro quando a minha decisão foi virada de ano, cara, virada de ano eu não vendo mais starts. E em dezembro eu não tinha dinheiro pra pagar o 13º. E não foi só isso, né, cara? Perdi Simples. Nossa, foi uma cacetada de coisa aí que culminou pra um processo extremamente mais complexo e burocrático. Mas, em três anos, eu digo, cara, a única coisa que eu deixei pra trás foram alguns impostos que eu não peguei a grana boa que eu queria pegar na minha agência porque esse passado aí de alguma maneira comeu a minha grana, mas como negócio de agência, como entender como estruturar todo esse mecanismo pra dar a volta por cima, hoje eu sou um cara que te digo, eu sou muito especialista nisso. O que eu fiz em três anos, cara, foi, eu falo pra todo mundo, eu tô falando aqui extremamente aberto porque é uma coisa que eu falo pra todo mundo, eu digo, cara, eu tenho 23 anos no mercado, mas três, eu te digo que eu brinquei do jeito certo desse brinquedo aí. Em três anos eu fiz o que talvez nos meus 20 anos eu não tivesse me percebido ou entendido e que a gente tava conversando aqui nos bastidores, né, que eu tinha uma empresa, né, eu não tinha um frila remunerado, um frila de luxo, eu não era um, apesar de até chego a 26 colaboradores, eu nunca, Sarah, nunca, nem, nossa, nem me passava a cabeça o grau de importância que eu podia ter, sabe, ou que eu queria ter, eu levava na boa, mas, por isso que eu te digo, e aqui pra encurtar minha resposta, pra ser mais objetivo, hoje, olhando pra trás, eu sinto que foi ruim, claro, profissionalmente falando, não foi uma decisão correta, mas eu, hoje, talvez eu vejo isso com um olhar mais apaziguado, e digo, ah, cara, quer saber, valeu a pena, eu acho que foi do jeito errado, mas deu certo, né, foi de um jeito completamente errado, mas deu certo. E isso, e essa tua mudança, né, a tua mudança como pessoa, como gestor, ela aconteceu por causa da diversidade mesmo, ou teve outros, o que te motivou mais a dar essa volta por cima e atrás, é a falta de te sentir lá naquele momento, tipo, eu estou quebrado agora, eu preciso dar a volta por cima, ou foi a descoberta do novo serviço que te deixou com mais tesão pra ir pra cima? O Inbound, ele me trouxe de volta, aí eu brinco, eu faço até analogia da velinha de sete dias, da velinha, de qualquer vela, uma vela grande de sete dias ou a vela normal, então chega uma hora que a velinha, ela tá lá no toco, né, cara, ela tá, ou apaga, não apaga, ela tá lá no toquinho, assim, e eu tava muito com esse sentimento, que eu, ah, cara, bom, eu tenho na minha jornada três processos de clientes, um foi bem no começo, de uma construtora que ganhei, o juiz deu, enfim, a favor da gente, e os dois últimos foi naquele período final, porque eu já não tinha mais paciência, eu já não atendi o cliente do jeito que era pra atender, enfim, eu tava bem esgotado mesmo, e eu brinco que o Inbound, ele me ressuscitou, o Inbound, ele, a minha vela, voltou pra ser uma vela de sete dias, eu revigorei, e eu te digo, eu dou crédito muito à metodologia, claro que ela não tem o poder de salvar, mas eu estar executando, estar vivendo aquele novo momento, vislumbrando o futuro, né, tô falando de 2013, 2014, 2015, vislumbrando o que que isso poderia ser, de cara, tem caldo pra dar aí, então, mano, vamos acreditar nisso aqui, mais do que nunca, mais do que nunca, então, sim, eu dou crédito à metodologia, eu acredito, não na metodologia, mas ao novo momento que a minha agência tava vivendo, se alguém que tá nos ouvindo, assim, tá também num momento parecido, tu acha que um bom conselho seria procurar isso, procurar esse motivador, esse fato novo que vai dar gás pra pessoa se reerguer? É que, o que que é, né, cara, isso que eu falei ali pra ti, empreender no Brasil é por si só um calvário, né, e assim, quando eu falo isso, eu tento sempre me corrigir depois, mas é um movimento que, cara, é pra pouquíssimos, são pessoas que entendem claramente o quanto eles, elas vão ter de adversidades na jornada dela, empreender no Brasil, cara, é uma das coisas mais insanas do mundo, extremamente burocráticas, extremamente complexas, não são nada amigáveis, elas, elas, elas não estão aqui, elas, as leis, os processos, as tudo, não estão aqui pra te ajudar, não, não é pra te impulsionar, então, só pelo fato de tu empreender no Brasil, a gente já tem a clareza aí que vai vir empaulada pela frente, e tu pode ser o mais CDF do mundo, estar com tudo extremamente alinhadinho, essas adversidades, elas vão aparecer inevitavelmente, seja, até uma forma de pandemia, né, ninguém tava preparado pra isso, então, empreender no Brasil não é só tudo que tu tem interno, mas tudo o ambiente externo, tudo aquilo que te tangencia, né, então, o que que é importante, a gente entender dentro dessa adversidade de empreender, aquilo que de alguma maneira te conforta, e te diz, uou, cara, isso é legal, né, então, eu encontrei no meu motivador, era o meu grande motivador, eu tinha um pilar muito importante, e isso é meu desde sempre, eu tinha a vontade de caminhar com o cliente, eu só não sabia como, eu não tinha as ferramentas, cara, como eu posso caminhar com o meu cliente, como eu, pô, eu vou só até aqui, como eu posso ir além, o que eu posso fazer mais por ele, por isso que hoje, um dos motos das minhas falas, é que nós, agências, nós somos agentes de transformação, se a gente se encarar só com uma produtora de sites, uma produtora de app, de e-commerce, se nós nos encararmos como um simples gestor de tráfego, mano, quando a gente oportuniza para o cliente, entrega para ele, faz um match entre um cliente, uma oportunidade, e a empresa, nós estamos ali gerando transformação, né, a gente está ali, talvez, aquela empresa que você está fazendo marketing, uma agência faz marketing, pode ser a empresa, uma loja de roupas, que vai precisar de uma nova menina para fazer atendimento ou para cuidar do caixa, e aquela mãe estava desempregada há três anos já, e era próximo da festinha de 15 anos da filha que a mãe não ia dar. Então, cara, um post em uma rede social com um bom patrocínio pode gerar aí alguns, algumas centenas de vendas, ou dezenas de vendas, e isso pode ser um impacto super transformador na tua comunidade. Então, isso eu já tinha naquela época, eu digo, cara, como eu posso ir além? E quando eu vi o embalde, eu entendi que, cara, esse jogo aí eu quero jogar. Eu te confesso que eu não tinha essa coisa do ficar rico, como hoje eu tenho. Quando você atinge uma certa idade, primeiro, você te arrepende do tempo que você perdeu com algumas besteirinhas, e segundo, que você quer correr atrás da máquina o mais rápido possível. E aí, quando eu comecei a brincar mais, e essa brincadeira começou a ficar, me dá muito mais prazer, eu disse, cara, é esse jogo. Então, eu acho que pra quem tá numa situação como essa, é se entender, antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, é tentar entender aquilo que te dá prazer, aquilo que te eletrifica, aquilo que te dá tesão de novo, sabe? E é esse motivador que vai fazer tu levar a paulada e levantar de novo, é esse motivador. Tem até um meme rolando agora de um cara que começa a falar frases motivacionais, e as pessoas começam a jogar coisa nele, não sei se tu já viu esse meme aí. Já, já vi. É de uma igreja, eu acho, né? É de uma igreja? Ah, mas isso é o empreender, né? É tu, cara, levanta, leva a paulada, tu tá sempre assim. Então, eu acho que foi isso que me fez continuar e tá avançando, porque foi realmente, foi esse fator de transformar, né? De poder, através do meu negócio, gerar conexões e fazer com que outras pessoas pudessem mudar de vida, inclusive. E essa motivação, ela pode vir de diferentes formas, né? Ou com diversas roupagens, aí pode ser um serviço diferente, ou pode ser, tu citou uma coisa aí que me motiva muito, que é sentir que tá fazendo parte de uma engrenagem. É. Se o teu trabalho muda a vida de alguém que tá lá distante, às vezes a pessoa que teve a vida modificada, ela nem sabe que tu existe, e ela não sabe nem que foi tu que proporcionou aquilo, mas é que, é uma engrenagem, né? Tu ajuda o cliente, o cliente cresce, o cliente gera emprego, emprego gera renda, que vai colocar a criança na escola, lá do outro lado, tu tá muito distante, só que, tu fez parte dessa engrenagem. Isso pra, no meu caso, é isso que motiva. Tem gente que motiva por coisas diferentes, né? Por desafios, por conseguir trabalhar com criatividade, com inovação, pela grana, não são motivações diferentes. Eu acho que, talvez, um grande resumão disso tudo que tu falou seria procurar a sua motivação, né? Procurar a sua motivação. É o que faz tu acordar no inverno às seis, sete horas da manhã e levantar com frio, o que faz tu abdicar em um final de semana na casa de praia dos amigos, o que que é que te motiva isso, né? Então, esse cara, este fator, quando bem trabalhado, ele é uma, ele é um propulsor muito grande mesmo. E pra mim, isso super funciona, assim, né? E pode parecer meio piegas, ah, essa coisa de transformação, essa coisa disso, daquilo. Talvez, quando a gente tem 23, 22, 25 anos, talvez isso fique meio nebuloso, mas, cara, com o tempo isso vai ficando cada vez mais cristalino, assim. É claro que não é uma regra, existem exceções, mas é muito provável que com o passar dos anos, tu vá tendo mais clareza dessa tua grande missão, né? Tu vai tendo mais clareza daquilo que tu te satisfaz plenamente, né? Aquilo que tu consegue, mesmo que, ganhando um pouco menos, ir pra casa feliz, né? E por isso que eu acho que, claro, a grana é importante, muito importante. Hoje eu estou muito feliz no que estou fazendo, estou numa outra empresa, mas, esse processo todo de poder, através da minha mensagem, cara, hoje, assim, quando eu recebo depoimento de aluno que eu estou de alguma maneira com algum tijolinho meu, alguma falinha, alguma live minha ajudando, cara, como eu falo, claro, eu tenho um filho hoje e preciso alimentar a minha família, mas é bom pra caramba isso, cara, é bom demais tu receber um feedback de que algo que tu falou está ajudando alguém, sabe? E aí eu vou falar aqui, pegando o gancho do que a gente estava falando no bastidor, eu estava me arrumando aqui, eu estava falando pro Denis, ah, Denis, não consegui mexer muito na minha luz aqui, porque tem o Leonardo que trabalha aqui comigo, ele é o cara que edita os meus vídeos, enfim, ele é o cara que está aqui super meu braço direito e hoje ele não veio, ficou home office, ficou em casa, beleza, porque eu não ia conseguir gravar vídeo hoje. Não dá pra arrumar a iluminação home office, né? Não dá pra arrumar, arrumar, aí tu consegue... Ele precisa estar aí pra mover o iluminador de um lado pro outro. Exatamente, E aí eu falei pro Denis, eu disse, cara, eu sózinho tô arrumando aqui. E aí, quando tu pensar assim, ah, o que eu faço é muito pequeno, cara, olha só, talvez esse vídeo não está tão bem iluminado quanto poderia estar, porque um profissional que faz isso não tá aqui hoje. E que a gente pode olhar, ah, é só o cara que arruma. Não, mano, ele é que deixa o produto mais bonito, ele é que me entrega bem nas redes sociais. Então, valorizar até, inclusive, essas pequenas atitudes que tu faz, porque dentro dessa engrenagem, que até o próprio Denis falou, ela é muito importante. O que é uma engrenagem, né, Denis? É uma coisa circular que tem um monte de dente. Cara, se falha um desses dentes, ferrou, né? A engrenagem vai falhar. Ah, a engrenagem vai falhar. E hoje, tu falou aí um dos meus alunos, porque tu tá envolvido com o que hoje? O que tu trabalha exatamente? Bom, aí tá, seguindo um pouco essa linha do tempo, quando eu vendi a minha agência, terminou o processo em que eu vendi até para um vendedor meu, que é um grande amigo de infância, o Moacir, hoje ele é o CEO da agência web. Eu ainda trabalho na agência web, todo o planejamento de marketing digital, inbound, é eu que faço lá. Então, é a minha grande expertise também, entender de marketing, entender do cliente, entender de como a gente pode fazer do marketing o impacto social, financeiro na comunidade, para o CEO, para o dono da empresa, enfim. Então, hoje ainda tô lá dentro, ainda trabalho lá com eles. E aí, quando eu vendi, eu disse, porra, tô desempregado, né, mano? E agora? O que eu vou fazer da vida? Bom, aí eu decidi ser consultor de marketing digital. aí, cara, eu disse, ah, mano, eu vou competir com esses caras que ensinam Instagram, quem é meu grande tesão, sabe? Quem é meu, ah, não é isso que eu quero, sabe? E aí, em agosto de 2019, 2018, eu me lancei como acelerador de agência digital. Hoje eu sei que eu fui o primeiro, eu sou o primeiro no Brasil. Depois veio Ricota, depois veio outros players, hoje brota, hoje tá cheio no mercado aí. Mas eu fui o primeiro cara, já em 2017, eu já dava mentoreia pra outras agências. Usando o teu aprendizado, que tu teve lá em 23 anos de empresa, pra ajudar outras agências, mas focado em agência, é isso? Focado, sempre em agência. Só que nesse, nesse, nesse intermédio de tempo aí, que eu vendi, janeiro de 2018, agosto de 2018, eu tentei ser consultor de marketing digital, aí não curti, tal. E aí, me lancei oficialmente como acelerador, mentor de agências. Só que daí, cara, e aí eu vou continuar resumindo a história, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa que me mostre pro mercado. Eu preciso, eu nunca gostei de, cara, até hoje, eu sou um cara, eu me considero extremamente criativo, e nunca gostei daquilo clichê. Bom, tanto que um dos meus sites foi uma grande referência aqui no estado, que foi um site de heróis, né, eu criei um site onde só tinha histórias em quadrinhos, né, eu criei um site aqui em 2014, 2015, que tu entrava, não tinha nada, só uma busca, uma barra de busca igual do Google. Eu entendia que, cara, se as pessoas buscam no Google, elas vão buscar dentro do meu site. E eu criei um dos bancos de dados mais legais que eu já pude ter aí, com coisas que as pessoas buscavam, e baseado nas coisas que as pessoas buscavam dentro do meu site da agência, eu entregava um conteúdo pra elas. Enfim, eu sempre fui um cara meio disruptivo nas minhas entregas. E bom, quando eu me tornei acelerador de agência, mentor de agência, esse cara precisa entregar alguma coisa pro mercado. Aí que vendo o Jacan, né, o cara dos restaurantes lá, eu me descobri, eu tive um site assim, cara, eu vou fazer um reality de agência. E foi o que eu fiz em abril de 2019. Eu fiz o primeiro reality... Realty de agência. Eu fiz o primeiro reality de agência digital do Brasil. O SOS Agência. E, cara, uma das experiências mais insanas da minha vida. Eu fiquei 30 dias dentro de uma agência, eu fui o sócio deles lá, e gravei tudo. São quatro episódios, estão no YouTube. E aí eu pensei o seguinte, cara, o que eu vou fazer aqui? Então é o seguinte, eu vou escolher uma agência, e vou... E vou ir pra dentro e vou mostrar como eu sou foda. Claro, cara, não tem jeito melhor... Na prática, né? Na prática, não tem jeito melhor de eu mostrar pras pessoas pra me contratarem como... Porque eu pensei na mentoria, né? Disse, ah, vou fazer mentoria, né, cara? E vou mostrar na prática. Tu tem que criar o que... Fala no mercado, que é a autoridade, né? Isso. É isso aí. Eu era novo no mercado, o Ricota já tinha... Começava alguns movimentos. Então, que é o grande, né? Era até então o maior aí. E aí, eu disse, cara, vou... Vou... Preciso me mostrar pro mercado. E aí criei o SOS Agência. São quatro episódios de dez, quinze minutinhos. Dá super pra maratonar no final de semana. E eu vou te dizer que foi uma das experiências mais insanas da minha vida. E super recomendo assistir, pode maratonar no final de semana. E tu me vai me... Tu já assistiu, Denis? Ainda não. Isso tá numa playlist? Tá numa playlist? Tá no YouTube. Tá no meu YouTube lá. YouTube.com.br Agenciando. Se tiver numa playlist, eu vou colocar o link aqui. Eu tenho uma dificuldade com o dedo. Se tiver numa playlist, eu coloco o link da playlist nesse cantinho aqui em cima. E aí tu pode clicar e quem tá nos assistindo... Ah, tem uma playlist do SOS Agência. Então tá ótimo. Cara, dá tudo errado, mano. Dá tudo errado. Eu não vou dar spoiler aqui porque o grande barato é assistir. Assistir. Mas o final é surpreendente. Cara, é o reality. O que aconteceu no final foi um reality. O que aconteceu no final, mano... O que acontece em todos os episódios? Os personagens... Eu brinco assim que... Para o meu objetivo, dizer como eu sou foda, não serviu de nada. Mas como marketing, como branding, cara, eu voei. Ali eu passei a ser mais referenciado e reverenciado, vamos dizer assim, no meio, sabe? Porque foi surreal o que aconteceu. O final é surpreendente. Bom, e aí... Eu contei toda essa historinha e eu precisava passar pelo SOS Agência para chegar onde eu estou trabalhando hoje. Porque nesse meio tempo veio o Henrique da Ambra, que é o meu padrinho lá. E aí, lá, o reality inaugurou... Começou em abril, acho, fevereiro, março. Cara, por ali de 2019. E aí, em julho de 2019, ele veio para conversar comigo. E aí eles, cara... Aqui na Ambra a gente tem um modelo de afiliados, biriri, bororó. A gente quer saber se tu quer ser nosso afiliado. Mas quem patrocinou até o SOS Agência era uma outra empresa de hospedagem, que eu sempre trabalhei, o pessoal da Server Du. Aí eu disse, ah, mano, pô, eu sou muito parceiro. E aí... E nisso, ele me adquiriu um grupo, a gente se solucionou da Ambra. E aí, cara, a gente ficou desde agosto, julho, agosto de 2019, até que depois de um ano, em agosto de 2020, eu resolvi aceitar. Então, eu desde agosto de 2020, eu sou sócio da Ambra. A Ambra comprou todos os meus ativos, todos os meus cursos, tudo que eu tinha. E aí, eles me deram um percentual. Hoje, eu sou sócio lá da Ambra, uma das empresas de hospedagem mais bacanas do Brasil, uma das cinco maiores do Brasil. E a gente está caminhando passos lágros para nos transformar em uma grande plataforma para as agências e empreendedores aqui no Brasil. Então, hoje, eu cuido dessa área dentro do time de Growth, de Academy. A minha grande missão é aculturar e levar para o mercado conteúdos relevantes para fazer com que essa maré suba e suba para todo mundo. Então, essa é uma das grandes missões da Ambra e é o que eu faço hoje. Hoje, a minha grande missão é, através da Ambra, chegar a mais pessoas para a gente transformar esse nosso mercado e das agências. E a história das aceleradoras de agência? Hoje, você não toca mais isso? Não tem mais esse negócio? Ou está tudo dentro da Ambra mesmo? Não, não. Aí, essa parte de mentoria não é pela Ambra. ainda é comigo. Confesso que faço bem pouco. É só em casos super especiais porque não tenho mais tempo. Então, hoje, é bem corrida a agenda mesmo. Então, eu acabo não conseguindo. Mas, o que eu faço como, vamos lá, vamos dizer assim, como acelerador de agência, é o que eu entrego no mercado para conteúdo. Então, o meu Instagram, hoje, é basicamente sobre isso. e o site agenciando.com, que é esse verbinho aí que a gente quer tentar começar a trabalhar agora brevemente, para a gente não ter medo de ser agência, porque tem muitos, tem umas vertentes no mercado aí falando, ah, porque não é legal ser agência, porque eu não sou agência, eu sou assessoria de marketing. E eu vejo muita gente, claro, porque a gente tem a conotação do agência do modelo antigo, né, que é aquele modelo que a gente agenciava, ganhava uma comissão, né. Então, hoje em dia, mano, esse formato já nem existe mais. Mas o nome é agência. Tu pode, como eu digo, mano, tu quer chamar de batata doce marketing? Não. Chama. Pode chamar. O que importa é o que tu faz, né. É o que tu tá fazendo ali, cara. É isso. O que a gente faz. Mas eu acho que o nome agência meio que foi ressignificado, né, nesse meio tempo aí. Mas por bem ou por mal tu tá falando isso? Não, acho que por bem. Tu acha? Eu acho que sim, porque pelo menos do mercado digital, que eu tô acostumado, né, eu talvez esteja dentro de uma bolha aqui. Mas eu acho que tanto o marketing digital quanto a agência, ela parece que ganhou um novo significado que meio que abandona aquele modelo tradicional. As empresas que nasceram dentro do digital, se tu for falar de BV com elas, nem sabe mais o que que é. Claro, claro. Não, não. Nesse sentido, sim. Mas, por exemplo, o teu vizinho aí da V4 Company, né, ele é um cara que propagandeia os quatro cantos do mundo que a agência digital não funciona mais. Claro que a gente entende que isso é marketing, que é um vociferar da boca pra fora pra poder. Isso, claro. A gente super entende isso. Mas, cara, não agrega valor. Muito pelo contrário. As pessoas acabam não sabendo de fato o que fazer, se vão fazer, se não vão, enfim. Mas, hoje, hoje, hoje eu concordo contigo. Hoje isso se ressignificou. Hoje o BV, cara, eu acho que pra grandes empresas aí, isso é, é um pouco mais, continua sendo realidade, né? Que é, por exemplo, lá, uma África ganha BV da Globo, né? Então, acho que em alguns locais isso seja, mas pra gente do digital, isso não faz mais sentido. É, pra empresas que nasceram digital e estão dentro do digital não faz sentido mesmo. É, a gente tem uma espécie de BV aí no que a RD faz, né? Então, a RD, ela, de alguma maneira, te dá um BV por tu botar cliente pra dentro da RD, né? Mas, mas, enfim, é uma comissão, é um outro nome, né? É um outro nome que se dá. É, e ele, mas acho que tá muito mais próximo do afiliado do que do BV, né? É, cara, eu não sei, viu? Porque o afiliado tu não tem compromisso de venda. Na RD tu tem, senão tu perde nível, se tu não mantém, se tu não faz, se tu não segue uma política. Não sei, eu penso que o afiliado o afiliado não tem, se tu vende, se tu quer, né? O afiliado tu não tem um compromisso tácito, né? É verdade. Eu nunca fiz essa parceria com a RD aí. Eu acho que eu sou meio que um monstrinho das agências. Mas, cara, se tu pensar que a gente tem, segundo os quinais, a gente tem próximo de 35 mil e na RD tem 2.500 agências, acho que deve estar quase em 3 mil agências. Então, tem um abismo aí de agência, urgência, frila, consultora, enfim, que tem o quinais, com quase 35 mil no Brasil e que não são filiados, não são parceiros da RD, né? Então, é isso aí, tá certo. Não é que tá certo, é isso aí, tá tudo bem não ser, não fazer parte desse ecossistema aí. Mas sou muito fã da empresa, assim, eu já fui em muito evento deles lá, acompanho a RD há muito tempo e eu acho que eles transformaram, né? A maneira que o marketing digital é feito aqui no Brasil. É, não, não, assim, o único senão desse recorte da RD que eu tenho, são dois senões aí, mas um eu não vou comentar porque, enfim, envolve outras pessoas. Mas eu tenho um senão nesse processo todo que é justamente o senão do prêmio, né? A gente tem o prêmio das agências que a Resultados das dá e, claro, como eu falei, é dentro de um recorte de 2.500 agências, né? Então, tu ganhar um prêmio dentro desse recorte é super referência, super ok. Mas, cara, e a mateada das bateadas da vida aí, né? E as webs da vida aí, né? E as outras empresas aí nesse Brasilzão tão, são tão relevantes e extremamente estruturadas, competentes, extremamente bem geridas e que não participam desse ecossistema e aí tu, né, tu acaba te vivendo desse marketing aí. Então, eu tenho um pouco dessa restrição aí, não compactuo, não é que não compactuo, não, não, acho que a gente não pode validar isso como uma verdade absoluta, né? A gente tem isso como uma verdade absoluta. Mas toda agência que ganhar um prêmio desse vai... Claro! Vai supervalorizar, né? Mas como a web, né? O marketing da empresa também, né? Claro, é como na web lá, a gente supervaloriza, a gente é Platinum, né? Então, cara, em Santa Catarina são quatro agências Platinum. Então, cara, isso é super relevante, então eu não tô dizendo que... Mas eu te falo que dentro do ecossistema, dentro do nosso meio, cara, isso não me diz nada. Agora, para o cliente, pô, isso é um super critério, isso é um super critério, eu acho, né? Porque uma que hoje, o que a Resultado Digitais faz, o RD, né? Que agora mudou o nome, ela tem um critério de venda, que tu é obrigado a vender, né? A gente não pode esquecer isso, porque pra te ser parceiro, tu tens metas de vendas, mas ela tem o GDR, né? Que é o índice de geração de desempenho de resultado pros clientes das agências. Então, existe uma preocupação com o resultado, de qualquer forma. Exatamente. Então, não basta só tu trazer cliente pra dentro, tu tens uma preocupação com geração de resultado pro teu cliente. Então, hoje são duas métricas avaliadas e que isso super é levado em consideração. E lançamento, cara? Tu chegou a entrar nesse mundo aí? Fórmula de lançamento e coisas do tipo? Então, quando eu me vi sozinho, quando eu, eu me vi sozinho não, quando eu vendi e eu comecei lá em agosto de 2018, eu pensei, cara, a primeira coisa é ter escala. Eu comecei pensando em fazer mentoria, mas pensei, vou bater num teto por causa do tempo, aquela coisa toda. E aí, cara, vou empacotar conhecimento. E aí, foi um período muito importante até que em novembro ou dezembro de 2018, eu lancei meu primeiro treinamento. E aí, eu comecei a fazer esse processo de lançamento, Comecei a estudar freneticamente. Aliás, dentro das minhas metodologias que eu trago pras minhas agências, eu trago o lançamento pra dentro do dia a dia das agências. Eu trago o lançamento pra gente vender pra cliente, por exemplo, pra gente vender duas, pra gente vender, eu preciso botar dois clientes de gestão de redes sociais. Eu trago essa metodologia, eu trago esse formato do lançamento pra gente vender pra dois clientes de redes sociais. Então, como eu vivi isso muito intensamente, eu posso dizer que é um, cara, primeiro, é um mercado que ainda está efervescente e que a gente, como outros negócios, pode beber das fontes que um lançamento proporciona. Acredito demais. E o que eu sempre senti em épocas que o Erico fazia o Fórmula, que ele lançava o curso, era uma enxurrada de pedido de orçamento, eu recebia muito. E o mercado fica... Sim. Cara, é o tipo de coisa, esse é um outro personagem do nosso marketing que é importante, o Erico super contestado, mas, cara, ele é um cara super, como a RD é pro nosso mercado das agências, o Erico é pro marketing digital. Então, são caras, são instituições percursoras que nortearam, que norteiam, que, de alguma maneira, cara, ele começou a fazer Nutella, todo mundo fez Nutella, ele, tudo que ele faz, ele andava naquele negócio na água lá, não é snowboard, é water. Ah, eu sei que todo mundo hoje tá fazendo, Tales Gomes, Vitor Damasio, até um monte de negro aí que tá andando nessas pranchinhas na água aí. É, o Mastermind, né, que foi um negócio que ele... O Mastermind, pô, claro. Super popularizou, né? Super popularizou, hot seats da vida, enfim. Então, cara, ele é um monstro, mano. Ele é um cara que eu falo assim, quem fala mal dele, eu respeito, óbvio, mas eu, cara, eu fico muito de olho nos movimentos. Ah, eu não sei, não vou te dizer com super convicção de que foi ele o primeiro, mas a minha memória é que foi ele o primeiro cara que trouxe aqueles anúncios, você que é de Florianópolis, você que tem celular Android, porque eu vi com ele, né, eu vi com ele isso. Você que tem celular Android, você que mora em Florianópolis, o Fórmula tá, não sei o que, briri, barará. Ele foi o primeiro que eu vi fazer também. É? Então, assim, cara, mano, pô, bicho, pode falar o que quiser, sabe? Mas seguir, não seguir, mas pelo menos ficar de olho nesses movimentos que ele faz é muito legal, né, é muito importante, assim. Então, cara, super, nossa, eu super considero. E outra, eu tive uma grande experiência, porque em janeiro de 2019, eu fui no Fator X do... Puta, ele é gaúcho aí também, o... Fator X, não tô lembrando, não sei qual que é. É. Ah, eu tô com o nome dele na cabeça, mas agora, enfim. O evento dele é o Fator X Live, ao vivo, né? E aí, opa, bati aqui, e aí o Fator X... Não é o Alex Vargas, por acaso? Não, não é o Alex Vargas. Mano, eu tô com o nome dele na ponta da língua. Bom, aí eu sei que o Fator X, enquanto a gente vai falando, eu vou abrir aqui, eu sei que eu fui no evento dele. E aí, no que eu fui no evento dele, vou botar aqui, Fator X. Pedro Superti. Sei que é, mas nem conhecia o evento na real. É, pô, o evento foi, foi super transformador. Bom, mas nesse evento que eu fui, eu fiquei dois dias lá em São Paulo, saudades, eventos presenciais, ali, falar nisso, hashtag saudades. Nossa. E aí, nesse evento, eu conheci o Guilherme, da, da, é, ah, não acredito que eu vou esquecer o nome da agência dele. Guilherme, desculpa, cara, se tu tá aqui, ouvindo, e eu não vou lembrar o nome da, começa com P, precisa, ah, enfim, esqueci o nome da agência dele. É o Guilherme, agência do Guilherme. É, é o Guilherme, agência do Guilherme, que fez os meus lançamentos. E aí, cara, aqueles coisas de network, né, eu sentadinho numa mesinha lá, comendo, o gordo tá, tá parado, tá comendo, né, mano? Eu comendo, e ele para pra comer na mesinha também. E aí, começamos a trocar ideia, e aí, ele virou o meu lançador, né, ele fez uns três ou quatro lançamentos, e aí eu pude viver na prática, como é uma grande empresa, fazendo lançamento também. Então, sim, vivi, e cara, acho super poderoso, e super atual, e oportuno, acima de tudo. E o que que tu acha que vai acontecer daqui pra frente, com o mercado digital, a gente tá vendo, esses dias até eu abri uma caixinha no Instagram aqui pra, pra, sugestões de pautas, né, pras pessoas me mandarem, e mais de uma pessoa me mandou, a sugestão da banalização do marketing digital. Porque a gente tá vendo aí, vários caras que não são ativamente do marketing, né, falando aqui mais exatamente, o Tiago Nigro, por exemplo, e Grupo Primo lá em geral, que tão começando a explorar muito esse mercado do marketing digital, mas, ao meu ver, meio que distorcendo a mensagem do marketing, usando o marketing muito como um pacotinho, assim, de criar um produto, vender um produto, não que isso não seja marketing, mas, acho que distorcendo mesmo, né, assim, o marketing parece que virou uma pirâmide, sabe? Muita gente faz um curso pra ensinar outras pessoas a fazerem curso, e as pessoas vão fazer outro curso pra ensinar, e vira um, no final das contas não tá ninguém fazendo nada, e tá todo mundo vendendo curso, o que que tu acha que vai acontecer com isso? Até onde vai essa bolha, hein? Cara, primeiro que eu acho que é isso mesmo, é uma grande bolha essa parada aí, acho que, eu não sei te precisar, sabe por quê? Porque eu acho que ainda tem muita lenha pra queimar, eu acho que a gente tem muita lenha pra queimar, e tu quer ver quando é que essa lenha vai aumentar ainda mais? quando o 5G entrar no Brasil, eu acho que essa popularização do 5G, ela vai trazer um gás novo, e a gente vai ter aí, cara, uma massificação, a internet vai estar bem mais democrática, vamos dizer assim, né, talvez logo no início não, mas em algum momento, por conta dos celulares, não absorverem a tecnologia, mas em algum momento, a gente vai estar com isso muito, muito mais latente aí, e acho que essa, a gente vai ter um derrame, esse meu celular que estou gravando aqui é 5G, o meu outro celular aqui é 5G, então, a gente, eu talvez vou ter que ter um outro pra, sei lá, pra, né, de repente, sei lá, e esses meus vão vir pra alguém, enfim, eu acho que isso vai ser muito mais rápido, e a gente vai ter muito mais pessoas aptas aí, a consumir, e tanto em e-commerce, tanto em compras em geral, como a entrar num mundo de transformação de realidade, né, e aí entram as deturpações que esses caras hoje em dia fazem, que são caras que se tu acompanha o Instagram deles, tu te sente ruim, eu tenho o Paulo Cuenca aí, que é um cara que eu curto, admiro pra caramba, e ele se mudou pra uma casa agora, e é muito legal, porque ele faz isso na maior humildade, na maior simplicidade, mas, mano, não é uma casa, ah, cara, deve ter o tamanho de um campo de futebol aquilo, a casa, então, não é nem o terreno, é a casa mesmo, não, não é o terreno, é a casa, o escritório dele é o meu apartamento todo, eu acho assim, o escritório dele é, mano, enfim, eu sei te dizer, que tu vê isso, isso, sabe que eu, antes de tu ir adiante, eu gosto muito do Paulo Cuenca também, porque ele fala umas verdades aí, né, quando ele tá ensinando, eu acho que é um dos poucos caras grandes, não, eu falo verdades mesmo, assim, coisa que a gente, sabe aquele conselho que tu só ouve em, em conversa de corredor, em evento, isso, ele fala isso, ele fala isso no Instagram dele, ele, abrindo uma caixinha lá, e ele, ele abriu uma caixinha perguntando, pras pessoas fazendo perguntas de, perguntas em geral, como eu tenho mais engajamento, aí na caixinha, alguém perguntou, como que fazia, pra receber mais perguntas, porque a pessoa, abria a caixinha de perguntas, e ninguém perguntava nada pra ela, aí a dica que ele deu foi, faz pergunta pra ti mesmo, que é uma dica que a gente, a gente ouve, a gente ouve esse tipo de dica, em conversa de corredor, mas ninguém tem coragem, de falar isso abertamente, assim, é uma dica banal, a gente sabe que todo mundo faz isso, mas ninguém fala abertamente, e ele fala abertamente, eu gosto muito disso, acho que tu, tu definiu bem o jeito dele, assim, porque ele é um cara simples, né? Muito, mano, e por isso que ele é um dos poucos influencers, assim, nessa área, que o cara, eu vou nos stories do cara, porque ele entrega, o Paulo entrega, a real é essa, mas, bom, o que eu quero dizer é que ele nem faz essa coisa, dessa ostentação, de mostrar a casa dele, aí o cara, cara, talvez tenha estratégia aí, mas tu não vê, não é que nem o Fint lá, que, cara, é a ostentação em pessoa, né? Mas o que o Paulo faz é muito isso, e aí, assim, o que tu, quando tu vê aquela pessoa que tu admira, e tu vê ela naquelas condições, e ela te diz assim, olha, o que eu vou te ensinar é o que eu fiz pra chegar onde eu tô hoje, cara, esse é um gatilho que fica aqui, né? Então, ele pode até não fazer isso deliberadamente, pode ser super, é, sem intenção, não é intencional, vamos dizer assim, mas, é, eu vejo que tem muita gente aí que, que corre o risco, de, por acreditar e por apostar, é, ter dificuldades, tu falou do Alex Vargas, aí foi o meu primeiro treinamento que eu comprei, né? E quando eu entrei lá e, e comprei e vi aquilo tudo, foi sem ver uma vírgula do Alex, só a cópia e a página, assim, então, hoje em dia, tu pode prestar atenção, que esses valores de, de ostentação e de mostrar grandiosidade, viagens pra Dubai, cara, Dubai hoje é como tu ir, sei lá, como tu ir pra Cachoeirinha aí, ou tu ir pra, pra qualquer lugar, né? Cachoeirinha, pra quem, é, pra quem não é daqui do Cachoeirinha, é uma cidadezinha próxima aqui, é, às 10, às 12, isso, isso, que Floripa aqui é São José, no meu Floripa, Curitiba é Pinhais aí, vai, mas não vou dizer todos os estados, porque, né, já tá bom, né, o pessoal já entendeu. Ah, tem uma praia que o pessoal gosta muito de perto de Floripa, que chama Pinheira. Isso, rapaz, na Palhoça, é longinho, mas tá bom, mas já cabe. E aí, meu amigo, bom, aí, respondendo a tua pergunta objetivamente, eu acho que a gente ainda vai ter, tem muita lenha pra queimar ainda, cara, eu acho que esses caras ainda vão deitar e rolar bastante, aí no mercado, os incrédulos, os incrédulos ainda estão, estão povoando, e ainda vão povoar ainda muito mais. Eu acho que a gente tem, eu vejo que temos tempos sombrios pela frente aí. Essa semana, né, semana que a gente tá gravando aqui, tu compartilhou no teu Instagram lá, que tu tava de volta à rotina de lives. E aí, eu queria que tu não só falasse um pouquinho, mas convidasse as pessoas também aí, que tem interesse em assistir as lives lá, porque, eu aprendo muito, eu não, confesso que eu não assisto todas lá, mas, eventualmente, quando eu assisto uma live, eu aprendo muito, porque, eu gosto muito de aprender com histórias de outras pessoas. Esse foi um dos meus grandes motivadores em fazer o Machado Podcast aqui, porque, sempre tem um convidado diferente me contando história, e eu aprendo muito com isso, né, e eu acho que a minha audiência também aprende muito. Então, como tu faz lá um formato de entrevista, e dá espaço pras pessoas contarem a história delas, eu me sinto aprendendo muito, com as tuas lives lá. E eu queria que tu falasse um pouquinho, e desse aí, a agenda, se é que tu tem, se não tem agenda de convidados já, mas, pelo menos, uma perspectiva de quais são os dias que tu tá no ar com a live, como é que as pessoas acham ela lá. Cara, no meu feed do Instagram, o que que tu vai encontrar, basicamente? Tu vai encontrar 10% aí da minha vida pessoal, e os outros 90%, não é nem um pareto aí, não consegui fazer um pareto aí, mas é uns 10% vida pessoal, e 90% aí, tudo relacionado ao mercado criativo. E quando eu falo mercado criativo, eu tô falando aqui de, cara, se tu é um social media, e tu quer performar melhor, tu quer entregar mais resultados pra empresa que tu trabalha, cara, vai no meu feed lá, eu vou te entregar alguma coisa. Se tu é um gestor de tráfego, e tu quer montar a tua própria agência de gestão, vai lá no meu feed. Então, o que, lá eu falo para o mercado criativo. Então, independente do negócio que tu tenha, eu tenho um conteúdo lá pra ti, no mercado criativo. Entretanto, todavia, contudo, eu faço um recorte dentro desse mercado, onde a minha grande paixão, e o meu grande esforço, empenho, na maior parte do dia, é para agências, urgências, freelas, consultores de marketing digital. São esses quatro caras aqui, que eu, de alguma maneira, entrego muito mais valor. Então, se tu quer ter uma agência, se tu tem, se tu quer ter uma urgência, quer desbravar, quer começar no mercado aí, do mercado criativo, entregando valor para os teus clientes, no meu feed, tu vai encontrar isso. E aí, dentro desse feed, eu tento ser o mais democrático possível, na entrega aí, de formato. E eu comecei agora, cara, eu tenho dois meses de live, eu nunca curti live no Instagram. Eu nunca acreditei que as pessoas iam parar, na frente do Instagram, para assistir conteúdo. Então, mas lendo engano, eu estou construindo aí, aos poucos, a minha audiência, e eu faço live segunda, quarta e sexta, às treze e treze. Toda segunda, quarta e sexta. É, não sou petista, mas é isso aí, é treze e treze. Nem lembrei do PT, eu lembrei do Zagalo. O Zagalo, tá? Tá bom. Pode ser o Zagalo também. E aí, eu faço live toda segunda, quarta e sexta, treze e treze. E a partir do dia sete, dois com sete, nove, do dia nove de setembro, eu vou voltar com as minhas lives já clássicas, eu quero fechar em setembro a live sem, no Instagram, no YouTube. É, eu estou na live 96, e eu quero ver se eu faço lives lá no Instagram, para fechar ainda em setembro, a live sem, e aí eu faço toda quinta-feira, 19h30, no YouTube. E esses conteúdos são, em geral, na grande maioria das vezes, conteúdos focados para a agência. nessa live que tu fez, que tu participou, eu chamei que foram a live Minha Agência, Minha Vida. Então, eu trazia donos de agências para contar o que a gente fez aqui, esse bate-papo, eu fiz no Instagram. Agora, eu estou nas entregas de conteúdo que eu estou chamando de hands-on, de mão na massa, de fazer a parada acontecer. Então, eu estou entregando conteúdos hands-on, de tu ver a live e tu aplicar. Então, invariavelmente, de tempo em tempo, eu crio uma temática e entrego ela dentro desse conteúdo ali dentro. Então, agora eu estou nessa temática hands-on. Eu quero começar uma temática agora em setembro, e aqui já vou te contar um spoiler já disso. Eu já venho há algum tempo incomodado comigo quanto a achar, depois de ler e estudar, que eu tenho TDAH. e aí eu conheço um grande profissional aí, que é o Diógenes Nascimento, que é um cara que eu já fiz live com ele, é um professor, palestrante, é um cara que tem TDAH, é um autista leve, então ele é um cara super refinado quando há o quesito do tema. Ele já ajudou outros donos de agência, ele é um cara que tem um conteúdo específico para o mercado criativo. E aí, eu disse, cara, eu vou fazer essa mentoria com ele, são três meses junto com ele, e aí aceitei a proposta e ele vai começar a me mentorar para a gente, para eu me descobrir se eu tenho TDAH ou não e como lidar com isso. E aí, nesse papo com ele, eu disse, cara, vamos transformar isso numa pauta, num conteúdo que eu entregue valor para a comunidade? Então, falando para ti, o spoiler aí, eu vou começar uma série agora em setembro que é a série TDAH para o mercado criativo. Então, eu quero ver se eu ajudo outros players do mercado de alguma maneira ou a procurar uma solução ou identificar coisas que ele acaba fazendo e que vão indicar que talvez ele tenha TDAH. E se a gente se conhece, a gente consegue performar melhor. Talvez tu nem seja tão criativo ou performático, tão produtivo, porque algumas coisas te atrapalham. Então, se tu conseguir resolver, tirar essas sujeirinhas da linha de frente, talvez tu consiga performar melhor. Então, eu acho que o TDAH tem feito isso um pouco em mim. Eu tenho quase certeza, e ele também, que eu tenho. A gente vai descobrir que nível é esse e ele vai começar a me ajudar. Até porque para fazer o teste de verdade tem que ser um profissional no consultório. Isso, deixando isso muito claro, a empresa dele tem esse profissional, mas hoje em dia eu não sei como é isso, se é online, se não pode. Eu sei que tem psicólogo, tem psicanalista, então ele tem lá. Ele como profissional é o cara que cria a metodologia para o TDAH no mercado criativo. Mas ele tem todo o background ali, médico, vamos dizer assim, que a empresa dele acaba oferecendo. Veio a calhar que tu puxou esse assunto, porque eu fui diagnosticado com o TDAH há três anos. Olha, que massa. Então eu vou... Quer dizer, que massa, a gente se... Tem que entender o que massa. Isso. Então eu vou dar uma dica, vou dar uma dica aqui, para quem tem o mínimo de interesse, tem esse aplicativo que está aparecendo na tela, eu vou colocar o link depois aí, que ele é, em português chama Meu TDAH, mas é Meu ADAD, que é em inglês, mas se procurar em qualquer store, Meu TDAH, ele tem um teste rápido que não vai diagnosticar, porque tem que ser um médico para fazer isso, mas no aplicativo ele tem um teste que faz uma espécie de prévia do diagnóstico, e aí ele pode te abrir as portas ou te dar vontade ou não até de tu ir fazer esse teste com um profissional mesmo. Que massa, que massa. E ajudou pra caramba. Estou aí já, tomando Vemvance há algum tempo já. Oi? Mas eu estou aí já, tomando Vemvance há alguns anos. Então, e pra ti foi importante isso aí ou, Dennis? Pra quem está nos ouvindo, a galera do TDAH, ela basicamente se divide em dois grandes grupos aqui, existem três grandes remédios aí, mas é basicamente, a metade da galera acaba indo pro Vemvance, outra metade vai pro Ritalina, e tem uma pequena parcela que o uso conserta, mas ele não é muito popular. basicamente as duas medicações mais importantes são essas. Pra mim ele me ajudou muito, mas o TDAH ele tem uma característica que é basicamente, explicando de uma forma bem leiga, o TDAH é a falta de freio no lóbulo frontal aqui do cérebro. E essa falta de freio ela é ruim porque ela te deixa dispersar muito rápido, então tu tira foco, tu perde atenção no que tu está fazendo e tudo. Mas por outro lado, pra quem trabalha com o criativo, essa falta de freio ela é até boa, porque a cabeça voa, entendeu? Então se tu trabalha com e a tua necessidade é ter ideias, talvez a melhor decisão seja não se medicar e deixar o TDAH agir. Porque o TDAH ele é o... é uma espuleta, né? No teu cérebro. E aí, enfim, acho que daria... Cara, eu fiquei extremamente empolgado com essa série aí, vou assistir ela lá. até porque eu acho que eu posso colaborar bastante nessas discussões. Cara, que massa. Eu já li muito a respeito disso. Eu acho que tem tudo a ver com o mercado, principalmente o mercado criativo, porque quando a gente fala de criatividade o TDAH está... raiz, ele entra muito forte, hein? Já quero deixar público aqui o convite, quero uma live também contigo então lá no meu canal, então. Show. Já aceito. É um assunto que me interessa muito e... É, eu acho... Experiência no assunto. Cara, que massa, que massa, que massa. E, cara, eu vou te dizer assim, eu me espanto em conseguir dar palestra, em conseguir fazer um vídeo aqui com o Tigo, porque, cara, é muito difícil. Eu termino exausto, porque eu forço tanto pra me concentrar na tua pergunta, então eu já olho aqui a luz, isso já não tá legal. Cara, é uma tristeza assim, a cabeça mesmo. Enfim. E aí eu tento dizer pra esposa que eu trabalhei sentado o dia inteiro, mas tô morto e ela não entende. E eu digo, amor, é diferente pra mim, o meu cansaço é diferente, eu não sei te explicar, mas hoje talvez tenha uma explicação isso, não sei. Não sei se é um fator também, mas eu acho que tem alguma coisa errada. Como diz o ditado, algo errado não está certo. É, eu sou professor da ConSchool, lá há 11 anos já, e aí quando veio toda essa história da pandemia, eles me convidaram pra dar aula online. Eu dei uma aula e desisti, pedi pra não dar mais, porque no final de uma aula, online, pra quem tem TDAH, é a mesma coisa que ter corrido uma maratona. E aí eu disse, cara, não vai dar. Muito obrigado pelo convite, mas eu não quero mais dar aula online, porque o esforço pra tu te manter dentro aqui, olhando pra tela, é um absurdo. Tanto que não vale a pena. Bom, olha, o papo, sim, tá muito bom, a gente tá entrando até numa outra, se me deixar, eu vou falar disso agora até amanhecer. Mas, ó, fica o convite, eu me empolguei muito com essa série aí, estarei lá assistindo, com certeza, e fica o convite também pras pessoas que estão nos assistindo irem lá e acompanhar também, porque, enfim, eu acho que é muito útil, é um problema que é muito mais comum do que a gente imagina que seja, e, enfim, quem se identificar, procura esse aplicativo aí, recomendo ele, conheci ele há um tempo e tem me ajudado muito. Passa as tuas redes sociais mais uma vez aí pra quem tá nos ouvindo não esqueceu de anotar no início. Eu preciso levantar uma outra bandeira aqui que é um processo que eu... Desculpa passar o meu tempo aqui, mas, cara, eu acho que é uma coisa que eu... Depois que eu descobri, eu disse, cara, talvez, tudo que eu sei de marketing, talvez eu tenha chego pra este dia de hoje. Enfim, eu tô me descobrindo pai de um autista, né, e depois que eu comecei a entender esse mundo do autismo foi quando eu comecei a me preocupar na cabeça, né, porque até então eu sou gordo, me alimento mal, sou sedentário, e a minha preocupação é a gente sempre tenta, mas o cérebro, a cabeça da gente, a gente, cara, tá aqui, tá aqui dentro, escondido, eu tô vendo, tô enxergando, tô raciocinando, tô... Então, ah, beleza, a gente acredita à loucura, a gente dá crédito a um monte de coisa, menos aos mistérios que tem aqui dentro, né. E aí, com o advento do meu filho, com a chegada dele, aí eu comecei a entender mais este mundo do autismo, né, e aí foi quando eu comecei a estudar mais o mundo do autista e entender mais um pouco, falar um pouco mais sobre o cérebro, porque até então a gente fala de neuromarketing, e aí tu fica naquela coisa plástica e fica naquela coisa lá. E aí, quando eu comecei a desbravar nesse mundo do autismo do meu filho, eu comecei a dar muito mais valor aí a algumas coisas. Então, eu gosto, eu quero levantar essa outra bandeira aqui também, pra gente cuidar também do cérebro, né, pra gente prestar bastante atenção em sinais, em atitudes, em comportamentos, em aquela raivinha que tu fica desproporcional, aquele soco na mesa que tu dá às vezes, enfim, aquela amargura, aquela tristeza, enfim, eu acho que a gente tem que começar a se olhar, e é uma das coisas que eu comecei a fazer agora, três meses, que é fazer análise, né, começar a cuidar também da cabeça, né, então eu queria também levantar essa outra bandeira aí e dizer, caramba, legal cuidar do corpo, mas também cuidem da cabeça de vocês, porque isso é muito importante e fundamental aí e evitar chegar a uma certa idade e tu ver que tu perdeu oportunidades na tua jornada, se tu tivesse melhor condicionado e preparado, tu performaria mais e melhor, seriam outros sentimentos que estariam envolvidos, enfim, então é isso, só esse meu recadinho final aí. Perfeito, enfim, eu acho que fechou bem, eu acho que cuidar da mente é tão importante ou mais até do que cuidar do corpo, com certeza, e ler a respeito, né, porque muitas vezes o senhor te deixar até se relacionar melhor com outras pessoas, tu saber que existe limitações diferentes, saber que existe comportamento diferente, saber que existem características diferentes, vai te fazer entender muitas vezes melhor um colega de trabalho, um subordinado, um chefe, então, aprender nunca é demais, né. É porque a gente tem aquela frase assim, né, ah, eu sou assim e pronto, as pessoas que, não, cara, para, de repente, calma, né, não é assim, ah, eu sou assim e pronto, ah, beleza, mas, cara, calma, nem tão lá, nem tão cá, nem 8, nem 80, tenta, tenta ajudar o teu ecossistema que seja um, seja uma convivência bacana, que dê tudo certo, que, que as pessoas se socializem melhor, e isso é comportamento, né, cara, isso é essencialmente, essencialmente comportamento, e aí tu falou ali sobre criatividade, que às vezes o TDAH ajuda e tal, mas, cara, se tu tá num período, tu pode ter TDAH, mas se tu tá num período que outros, outras lacunas da tua, da tua jornada e o teu cérebro sintoma, é, sintoma, como é que é? sintomatiza? É, eu também não sei a palavra, mas é... É essa palavra, peraí. É isso aí. Que o cérebro, ele... Eu acho que é sintomatizado, ou se tu sente e transforma aquilo num sintoma. Isso, exatamente. É isso aí, né, pessoal? Então, a gente pode, e até ajuda, quem tá nos ouvindo, sabe a palavra certa, coloca nos comentários. pelo amor de Deus, ajuda a gente. Mas, enfim, é isso, e aí, cara, com uma boa ajuda aí, isso é super possível, e eu vou te dizer, tem hoje, a Modar, não sei se pode fazer propaganda aqui, mas a Modar, M-O-O-D-A-R, é uma plataforma de psicólogas, né, com valor super acessível, cara, super acessível, pra várias sessões, assim, tu escolhe o profissional, é um Uber, é um Uber de psicólogo, sabe, então tem várias categorias lá. O Uber de psicólogo, ou o Cambly, teria pra gente dizer, que é o Cambly dos psicólogos? Isso, pode ser. O Cambly não é tão conhecido pra servir de internet. não é tão, é. Mas aí, é legal, é um investimento em ti, que é o valor aí, de uma pizza no mês, é um valor, sei lá, de uma saída no mês, e que pode te ajudar a performar melhor em todas as áreas, né, então, acho que é uma boa dica. E aí, o meu Instagram, arroba Rodrigo Maciel Web, arroba Rodrigo Maciel Web, e o site, tá tudo lá, mano, tá até no link da Bill, tem todos os links, lá dentro é o meu Telegram, tem o meu WhatsApp, tá tudo lá. Beleza, e o site que tu ia falar? Eu ia dizer o site, mas tá lá, tá tudo lá dentro. Vai lá no Instagram, arroba Rodrigo Maciel Web. É, quem quiser entrar no site, passa lá no Instagram, já segue, e aí, clica na Bill pra acessar o site. Por favor, pessoal, olhei teu perfil, beleza, mas nem, não seguiu, não, por favor, né, segue lá. Tem que seguir, tem que seguir lá, tem que seguir lá. Muitíssimo obrigado, foi um baita papo, a gente até tá abrindo portas aqui pra papos novos, vai ser um prazer te receber novamente aí, na hora que tu tiver disposto a gravar mais um episódio com a gente, a gente retorna aqui pra falar sobre ele. Tamo junto, se quiser fazer um quadro fixo, tamo junto também, eu adoro falar, tamo junto. Show de bola, muito obrigado. Um recadinho final pra quem tá nos ouvindo aqui, se inscreve aqui no YouTube, dá o teu like aí, deixa o teu comentário e compartilha isso com outras pessoas. Se tu acha que o nosso papo aqui foi legal, quem tu conhece que gostaria de assistir ele, envia pra essa pessoa, segue a gente nas redes sociais também, tu vai encontrar lá, Mateado Podcast no Instagram, Facebook, Twitter, todas as outras redes, e não esquece de seguir a gente também lá no Spotify e todas as outras plataformas de streaming, todos os conteúdos novos são publicados às quintas-feiras. E é isso. Rodrigão, muito obrigado, cara, foi um baita papo e pra você que tá nos assistindo, até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho